E aí, vocês gostaram? Não! É óbvio que não, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu não vou enrolar aqui, então vambora pro vídeo. Ô, nego, já tô dentro. Tá dentro já, nego? Eu tô dentro, por baixo ainda. Vou pegar todo mundo pela bunda. Posso contar uma piada pra vocês? Pode. É assim, a moça liga pra... Ô, derrubei o cara aqui dentro! Eu vim igual o doido pra cima do cara. Aham. Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Olha lá, Rockbar! Bosta! Eu preciso utilizar o meu drone pra alocar as bombas, mas indo e voltando assim não dá, né, jovem? É, ué. Bora aí, ô, arrombado. Quem esse cara, pelo amor de Deus? Esse cara deve ser algum inscrito, deixa eu ver. É, é inscrito. Tá brincando assim, é inscrito. Ih, é dois, é dois, é dois. Não sei, deve ser. Vambora. Vai, vai, vai! Peguei, tirão, peguei. Calma aí. Termite? Peguei mais um, peguei mais um, peguei mais um. Calma aí, calma aí. Calma, Ana. Santana, acabe com ela. Ai, morreu. Ô, Ana, desculpa, Ana, mas a gente foi mal. Ô, Gilson, só nós dois dá a cove, Gilson. Deixa eu correr. Eita, porra, com esse pinga não vai dar certo assim, não. Calma aí. Bora, eu vou quebrar ela do outro lado. Ih, como é que eu vou quebrar com essa porra? Eu tenho choque aqui, né? Vara essa porra aí, vara essa porra aí que tu pega ela. Calma aí. Ela tá alibezada? Ela tá aqui nesse cantinho aqui, ó. Ela correu. Nossa, nego. O capeta apareceu na minha frente. Que merda, hein? Oxi. Vai lá, Gilson, vai lá, Gilson, vai lá, Gilson, vai lá, Gilson. Ó. 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 Ó, tá vendo, ó. Eu vou tropeçar ali, ó. Fica ali, ó. Fica ali, ó. Fica ali, ó. Fica de frente pra lá. Fica bem, sai agora. Nossa, que bosta. Nossa, que bosta. Quero maconha, 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 maconha. Quero maconha, quero medró, quero medró, quero medró. Que desgraça é essa, pelo amor de... Maconha. Valeu, Gilson. What? Mas deixa pra mim, gente. Calma aí. Eu vou de Capcom. Eu vou pegar alguém no Capcom ainda. Eu vou botar um Capcom aqui, que aqui, que eu pegue mais um... Eu vou pegar mais um trouxa. O que eu tô fazendo, pelo amor de Deus, hein? Ah, eu não sei. Botar uns Capcom nos lugares nada a ver, é a melhor coisa que tem, né, velho? Claro. Eu vou lá fora, mano. Foda-se, com esse lag que eu tô. Vai, filhão. Morreu. Nossa, velho. Eu tô aqui apertando essa desgraça aqui, mas não vai. Burrice. E eu ia lá por cima, eu ia lá por cima. Ah, falei? Fala aí, meu. Eu falei? Ah, mano, eu sou o Deus, velho. Sou o Deus do Capcom. Claro. Eu consigo ver. Ele tá... Não, ele tá mirando em tu aí. Tá te caçando, calma aí. Tá plantando. Parou, parou. Tá plantando, tá plantando. Parou, parou. Aí, garoto. Calma, 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 calma. Fica aí, fica aí, fica aí, que ele tá mirando em tu. Ele tá em pescada, tá em pescada. Cuidado. Calma, calma. Tá plantando? Não, ainda não. Tá, tá, tá. Tá plantando, tá plantando. Tá plantando. Parou. Aonde? Boa, zero, velho. Tá vim com essa calça? Da onde? Tá caçando? Passou o Gil suboado ali, mané. Entrou, Igor. Entrou, Igor. Entrou, Igor. Ela ia me pegar na faca. Vem cá, Gil. Tá dando drop shot. Vem cá, vem cá. Boa, Gil. Ela ia me pegar na faca, essa cachorra trouxa. Sumiu. Sumiu. Sumiu do nada. Do nada. Ô, Gil, se passa. Ai, tô meio na cabeça. Tem um cara que comentou num vídeo pra me poder jogar de quê com uma arma dela aí que eu esqueci o nome. Eu não sei qual que é. Se você estiver vendo esse vídeo, essa parte tá aqui só pra você me relembrar, beleza? Vamos embora por cima, vamos embora por cima. Eu vou morrer, nego. Vai. Eu vou morrer, você vai ver. Ô, nego, quem é, Valkyrie? Tá aí, sim, vai, né? O lag me atrapalhou, miséria. Eu tô aqui dentro. Eu tô dentro do container, nego. Pera aí. Nossa, eu ia zoar ela antes de matar ela. Ô, tô defendendo. Vai, caiu. Ah, velho. Jogar lagado é ruim demais, velho. Mim, 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 mim. Foi, Igor. Olha lá. Tô vendo. Vai, larga o dedo. Ai, meu Deus do céu. Aí, na moral, tomar no cu, mano. A Valkyrie, velho. Pô, nego, vou botar o Tatianca aqui. Vou botar o Tatianca aqui mesmo. Olha o drone. Olha a porra do drone. Vou botar aqui mesmo, nego. Já avisei que vai dar merda aí. Qual é, nego? Roubou a minha minha tranca? Deixa com nós, nego. Deixa com nós, nego. Deixa com nós, nego. Meu irmão, tô nem aí. Só vem. Tô bem, filhão. Tô bem na testa. Nossa, nego. Ele que tava escondido, nego. Você sabe por que os outros agentes, quando eles saem pra fora, eles são avistados? Não. Você sabe o que faz sentido deles ser avistados? Não. Ou os helicópteros sobrevoam na área? Não, nada a ver, irmão. Ah, nossa. Em todos os mapas? É, pior que não tem helicóptero em todos os mapas mesmo. Você é louco, cachoeira. Cara, eu falei isso aqui, esse que eu tenho um tiro, mas não tô vendo não. Ô, nego, eu derrubei alguém na granada. Vou matar agora. Matei, viu? Ué, nego, só tá nós dois vivos, nego. Temos que sambar, nego. Estourou, você é quatro errada, filhão. Estourou, você é quatro errada, filhão. Ô, nego, eu ia entrar fazendo isso. É mesmo, é? Não tô fodindo, cara. Não quero ver ele pro chão, essa arma é boa? Não sei. Droga, 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 droga. Maconha, maconha, maconha. Coz, zé, trac, 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 trac. Doidão de maconha, mano. Olha lá, maconha tem que... Tá drogado, nego? Eita, eu tô lagado, nego. Ah, não acredito que eu vou cair. É, eu caí. Nossa. Chegamos ao fim. Eu não vou enrolar muito. Eu vou mandar alguns salvos aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar seu like aí. Se inscreve no canal se você gostou. Compartilha esse vídeo com seus amigos pra me ajudar aqui. E você é amigo de um amigo que chegou aqui. Compartilha com seu outro amigo também pra ajudar mais ainda. Manda uns salvos aqui pra algumas pessoas aleatórias. Que é o que eu faço. Manda um salve aqui para o Matheus Boiba. Salve, mano. Manda um salve aqui pra JessGamer1. É assim, tá assim. É nóis. Tamo junto. Também um salve para Cauê Iris. Cauê Iris. Tamo junto, mano. Salve também para a Andresa, 32bits. Se você não conhece o canal dela, o link tá na descrição aí. É minha amiga. Ela joga bem pra caralho. Joga melhor que eu. Na moral lá. A menina joga pra cacete. E um salve para o ViperBR. É Viper. Deve ser Viper. É o ViperBR. Você sabe que é você, mano. Tamo junto, parceiro. É isso aí, gente. Valeu todo mundo que assistiu. Até a próxima. E é nóis. Fui. Tchau, tchau.